Eu sempre quis trabalhar por conta própria, sempre tive vontade de crescer como empreendedor e gerar, claro, empregos. O crédito veio para a gente poder alavancar esse nosso novo modelo de negócio, que era o delivery, foi fundamental para a nossa sobrevivência. Nós somos uma escola além das paredes e criamos um relacionamento incrível com os nossos pais. Os sonhos aqui não vão parar nunca, então assim, o céu realmente, né? Eu não desejo parar por aqui, tenho muita vontade de crescer, de aumentar e progredir. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti